Jesus Terça-feira Santa Seguindo os passos de Cristo Os fariseus e os escribas procuravam uma maneira de entregar e de matar Jesus A palavra de Deus diz que Judas Vem aqui na casa dos sumos sacerdotes Para entregar o seu mestre Aqui Judas o vende por trinta moedas Nesta Terça-feira Santa não queremos meditar a traição de Judas Essa nós já conhecemos Mas o Judas que é dentro de mim e dentro de você Todas as vezes que não amamos o Senhor Todas as vezes que não perdoamos Que somos ciumentos, vaidosos, invejosos Que trazemos a vingança dentro de nós Que não amamos nossos pais Nós estamos traindo Jesus Irmão que trai irmão por causa de herança Marido que trai esposa A traição, o Judas A concupiscência que está dentro de nós Aqui é o lugar da gente chorar os nossos pecados Senhor, nós não queremos ser como Judas Senhor, dai-nos a graça da conversão de coração Nesta Semana Santa Dá-nos a graça de te buscar Senhor, se traímos, se caímos Que nós busquemos a confissão para levantar Senhor, por favor Ajuda-nos, meu Deus Judas era um dos seus amados Era um dos doze, era um dos escolhidos E mesmo assim a fraqueza de Judas fez isso Nós também, Senhor, somos fracos Somos infiéis Ajuda-nos, meu Deus Nesta Semana Santa Adentrarmos no mais profundo do nosso eu Das nossas misérias Para também morrermos na sexta Para ressuscitarmos no domingo Senhor, converte o nosso coração Dai-nos a graça De buscar a ti De não te negar De não te vender De não te trair De não te vender